As histórias do craque Neto. Muita gente não acha que eu sou craque. Mas o Cascão colocou aí o tal de craque Neto. Foi você, né, Cascão, que colocou? Craque Neto, o grande Cascão. Então eu vou contar uma história. Assim, ó. Eu era criança, 11 anos de idade, fiz teste no Guarani e não passei. Chorei pra caramba, foi difícil. A pessoa que esteve mais do meu lado foi meu pai. Mais ninguém, meu pai e Deus. Não devo pra ninguém, só devo pro meu pai e pra Deus. Pra que eu pudesse ter me tornado jogador de futebol. Aí não passei no teste, depois meu pai conseguiu através de um amigo que trabalhava na Caixa Econômica, acho que chamava Beto, se não tiver errado. Eu fiz um teste aí na Ponte Preta e passei, como ponto esquerda. No primeiro teste que eu fiz, lá na Pompeia, que é perto de São Bernardo, eu fiz três gols. E era o Lígio, que é uma pessoa extremamente maravilhosa, que eu tenho contato até hoje. Desde os 11 anos até agora, são quase... 42 anos, né? O Lígio e a Lígia, o Rodrigo. E eu passei no teste, eu fiquei um ano na Ponte Preta. Nesse um ano, eu não tinha condições de... Meu pai não tinha condições de... De pagar a passagem, cara. E aí meu pai queria que eu ficasse alojado. Foi eu e o Lígio lá, e o Seu Dias atendeu a gente naquela portinha lá do Moisés do Caré. Ele falou que eu não ia ser ninguém, que eu não ia jogar, que eu era muito pequenininho e que eu não ia ser jogador. A vida mostrou tudo ao contrário. Tanto é que eu sou um dos maiores artilheiros de Guarani e Ponte Preta, desde a divisão de base até o profissional. Fui pro Guarani de volta depois. Com 15 anos, me tornei profissional, né? E aí os pontipetranos não gostam de mim, talvez por causa disso. Porque eu dei certo no Guarani e eles me mandaram embora. E foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, porque o Guarani foi a razão de ter acontecido tudo comigo. E o Dostinho levou um tombaço ali. Olha o cruzamento pra Grambiária! GOOOOOOOL! GOLLAÇO! 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 GÊNIO! GÊNIO! De bicicleta! Meto para o Guarani! Um gol pra todo mundo ir embora! Um gol pra comemorar por muitos e muitos anos! Por uma falta de respeito, por uma falta de hombridade da pessoa que fez isso, por uma falta de consideração com o próprio Lígio, que foi um dos maiores distribuidores de talentos da Ponte Preta e do Guarani. Eu me tornei um dos maiores líderes da história do Guarani, graças àquilo que a Ponte Preta não quis. O Alve Verde de Campinas tinha um novato e talentoso meia-canhoto. O nome dele? José Ferreira Neto! Sim, o craque Neto! Então, por isso que eu torço pro Guarani, que é o maior clube do interior e é o único time que tem título. Diga-se de passagem. E através de um jogo entre Guarani e Ponte Preta, que eu subi pro profissional, que foi 5x0 no Moisés Jucareira, da onde ele não quis que eu jogasse. Eu fiz três gols. Debrei o goleiro duas vezes e dei a bola pro Carlos fazer o gol. Então, eu fiz tudo de melhor pro Guarani, mesmo não tendo passado no Guarani que o seu Simão não me passou no teste. Que, por sinal, o seu Cidinho também me mandou embora do Guarani. Né? E eu me tornei o jogador que me tornei. E f*** todo mundo que fez mal pra mim. Tchau!